Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para apresentar para vocês mais um de nossos produtos Hi-Bag. Hoje nós vamos apresentar para vocês um kit que está para a linha E.ON, UAM, nova linha de caixa da JBL, que é uma linha que traz como a sua principal proposta a praticidade de você levar o teu sistema todo acoplado num único equipamento. E visando essa praticidade, nós desenvolvemos aqui a bag para esse kit. Aqui como vocês podem ver, nós temos a bag principal, ela conta com um bolso frontal e um bolso igual também na parte de trás, que tem um bolso exatamente igual. Já já nós vamos mostrar melhor para vocês. Na parte frontal, lateral, perdão, aqui ela tem um bag para mesa de som. Na verdade, nós fizemos esse projeto para sanar a necessidade de um cliente nosso de Minas Gerais, que adquiriu esse equipamento e ele nos pediu para desenvolver um único equipamento para que ele pudesse carregar todos os equipamentos que ele leva nas suas apresentações. No caso, ele tem uma mesa de som. Além do equipamento, ele também possui uma mesa de som. E aqui ele consegue levar a mesa de som dele, no caso, é uma Pro FX12. E caso ele queira fazer um evento onde ele não leve o equipamento, só precisa da mesa, ou enfim, queira guardar ou carregar de maneira separada, também é possível. Aqui ele pode destacar a mesa. Ela tem os clips aqui na parte traseira dela. E ele consegue destacar a mesa do kit. Aqui é uma mesa, o bag da mesa também é um bag bem legal, bem reforçado, com uma espuma de dois centímetros, assim como toda a peça. Super acolchoada. Uma alça de mão aqui emborrachada. A alça tira-colo. Ok? Falando aqui mais a fundo da bag principal. Aqui, como vocês podem ver, nós temos a bag. Na parte superior dela, possui aqui duas presilhas, onde ele pode carregar o pedestal dele. Essa presilha lá é regulável. Ele coloca o pedestal aqui e faz o aperto através das tiras de regulagem. Como eu falei para vocês, na parte de trás também possui outro bolso. Igual o bolso da frente. O bacana dessa bag é que ela é toda fechada. Ela não tem espaço para a alça do produto. Ela é totalmente fechada. Uma das grandes frustrações de quem adquire esse tipo de bag com a alça externa, tá? É porque a alça costuma rasgar. Na verdade, a alça é costurada no material e acaba rasgando. Nesse caso, não. A alça é inteiriça, ok? E ela passa pela parte de baixo da bag. Ela abraça a bag como um todo, ok? Ela não é costurada no tecido, tá? Ela passa por baixo. Então, o peso fica todo na alça. E essa alça, a taxa de ruptura dela é 400 kg. Ou seja, é praticamente possível ela estourar com o peso do equipamento, que não chega nem a 40 kg. A parte de dentro, ela é feita com o mesmo material de fora. Ela também é confeccionada em nylon 600 impermeável. Ou seja, é uma durabilidade muito maior. E é isso aí, pessoal. Se inscreve em nosso canal para continuar recebendo as nossas novidades. E até mais. Tchau, tchau.